O negócio é mentir, que o negócio é maltratar Que o negócio é não esplanar Ela tá de má É um block de cara Deze um pouquinho aí Deze um pouquinho aí Deze um pouquinho aí Pode, pode, toque, tem Desce um pouquinho ainda Desce um pouquinho pra mim, pra mim Pode, toque, tem Vamos começar mais ou menos assim Elas gostam que empurra, que elas gostam que machuca Só chame ela de puta e não pode parar Estou vivendo na suruba, estou comendo várias bundas Não quer sofrer de amor, não deixe, desce O negócio é mentir, que o negócio é maltratar O negócio é nos duanar, a puta jegue O negócio é que você sabe, chegou, socorro Machina de fazer sucesso na internet Desce um pouquinho aí, pede um pouquinho pra mim, pra mim Tete um pouquinho aí, pede um pouquinho pra mim Teste um pouquinho aí Teste um pouquinho pra mim Teste um pouquinho aí Teste um pouquinho pra mim